Todo o tempo, sejam seus vestidos, alvo como a neve. Ah, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre sua cabeça. Aleluia, óleo de alegria para te renovar. Maravilha, vamos lá. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra tá nesse lugar. Com veste na mão para lhe tocar, com azeite da glória para renovar. A sua benção acabou de chegar, ataviados daqui sairá. Azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A tua benção acabou de chegar, cantina. Para renovar, com veste de guerra ele é. Eu quero ouvir você dizer diga forte bem. Vem conhecer Jesus. Ele vai te abençoar. Quem recebe isso essa noite? Ele vai te renovar. Ele vai te abençoar. Ele vai, ele vai te restaurar. Essa é a noite da tua vitória. E vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abra tua boca agora e glorifique a Deus. Essa é a noite da tua vitória. Vem descendo agora o anjo da glória. Mas se você orou e Deus te prometeu, abra tua boca agora e glorifique a Deus. Grita Jesus. Jesus. Cavaleiro do céu. Nunca perde a peleja. No campo de... Eu quero ouvir você cantar. Abre a boca e diga. Cavaleiro do céu. Nunca perde a peleja. No campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. E as nações viram seu grande poder. Toda honra a Jesus o Nazareno. Toda honra ao lírio dos vales. Rei dos reis. Rei dos reis. A estrela da manhã. Ele é o rei. A estrela da manhã. Oh terra, terra, brava terra. Podes tu contemplar esse grande varão. Que passeia no meio da congregação. Grande é o rolo pra desencolar. O céu já tá aberto. E o fogo. Quem não é batizado. E quem não fala em mistério. Hoje vai falar. Dai glória, dai glória. Glória a Jeová. E reveste da armadura espiritual. Porque vamos combater contra as sortes do mal. O general de guerra. Conosco está. A vitória é nossa. Grande é Jeová. Mas a batalha vai começar. A batalha vai começar. Nessa terra de conquista. O mais valente conosco está. É o anjo que desce pra te encher. Já tem varão que tá passando perto de você. Como a espada de fogo na mão. Vai cortar todo o laço através de oração. Se prepare, querido irmão. Que o anjo já vem com a resposta na mão. Pra dizer pra toda igreja. Que a batalha já começou. Começou. Mas a batalha. A batalha. Tem pelo menos dez guerreando comigo. Já valeu. O mais valente por te pelejou. A batalha já. A batalha já começou. Nessa terra de conquista. Terminei. Levanta a mão e canta. Deus vai. Deus vai te guiar. Vem beijo. Vem beijo. Vem beijo. Rem beijo. Ai Deus vai. Livre de pensar. Em tristeza linda. Eu vou sentar no meu lugar. Mas nunca mais vai ser ouvido. Outro conto de amor. Que converta o perdido e o rebelde pecador Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação Eu quero continuar ouvindo a história do Senhor Salvação eu tô fluindo desse conto de amor Do juízo fui liberto da condenação da dor Pela vida estamos certos que Jesus é o nosso salvador Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor Que converta Tô ouvindo lá atrás Como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho E transforma o homem velho Quando a gelica outra almeia Lá cheia nasce Nesse mundo astrugia O meu nome O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que o meu Deus já vai cumprir E o meu nome vai na glória O meu nome vai na glória O meu nome vai na glória 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 Aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ele é Jesus O meu nome vai na glória O meu nome vai na glória E o meu nome vai na glória E o meu nome vai na glória E o meu nome vai na glória Segure a mão de quem está perto de você Segure a mão Aleluia 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 Meu tempo já acabou, eu vou sentar no meu lugar agora Mas eu não sei o que foi que te motivou a abrir para esse ambiente Mas eu estou sentado ali, o céu está falando comigo Deus trouxe gente aqui para moldar de novo Deus trouxe gente aqui para moldar de novo Você está de mão dada com Ele? Eu quero repetir esse coro só mais uma vez, diga Ele é Jesus Cante igual Igual Diga domina Diga domina Oi, o bravo e o bravo mar Ele é Jesus Ele é Jesus Diga domina Oh, mina, calavante, olheirá Igual Não Não, 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 não Domina Eu não Se você pode aplauda o nome do rei da glória